Começo o boletim da tribuna desta terça-feira, já ao vivo com a repórter Liz Cato, para falar de um assunto que tem chamado a atenção no setor policial aqui da cidade de Apucarana, porque muitos furtos a comércio estão sendo registrados nos últimos dias. A gente tem acompanhado diariamente os boletins da polícia militar e apenas nessas últimas 24 horas foram três furtos a comércio aqui na cidade de Apucarana e quem tem as informações é a Liz Cato. Bom dia, Liz, bom dia. Seja bem-vinda ao boletim da tribuna. Quais são as informações que você traz para a gente? Obrigada, Aline. Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, os furtos estão acontecendo com muita frequência aqui na nossa cidade, Aline. E como você já disse no início, foram três furtos registrados nas últimas 24 horas. Um furto aconteceu lá no bairro da igrejinha, numa loja de vestuário. A proprietária informou a polícia que foram levadas algumas peças de roupas femininas, que ela calcula que o prejuízo tenha sido em média de 600 reais. E ela encontrou a vidraça da loja quebrada ali, que era de blindex, um prejuízo grande, um transtorno, muita bagunça, e levaram essas roupas. Já o segundo furto, Aline, aconteceu na Jibidair, por volta das 10 da manhã também. O proprietário não fez ainda um levantamento do que foi levado, dos produtos, então ele não conseguiu passar para a polícia o que teria sido levado ali do comércio dele e o prejuízo que ele teve. E por último, aconteceu, Aline, ali na Avenida Curitiba, na madrugada, um furto a uma loja, arrombaram a parte de cima ali do telhado, um vigilante acabou vendo pelas câmeras e acionou a polícia, e o proprietário também entrou lá na loja, viu que tinha bastante bagunça. O que de fato acontece é que os furtos estão sem limites, os bandidos não estão com medo, a polícia está tendo que trabalhar muito, porque em menos de 24 horas, ser registrado três furtos é muita coisa para a Pucarana, Aline. É verdade, inclusive ontem, né, nós já trouxemos aqui a informação de um furto que aconteceu a uma loja ali na região central, também na Rua Ponta Grossa, mais de 60 mil reais de prejuízo, então realmente isso tem chamado a atenção, e a gente inclusive pede, né, para as pessoas que têm as imagens, né, das câmeras de segurança, que divulguem essas imagens, para que de repente alguém que tem alguma informação possa entrar em contato com a polícia e ajudar a identificar essas pessoas que estão cometendo furtos, né, Liz? Verdade, Aline, o prejuízo para os comerciantes é grande, como você disse, né, no furto de ontem, a proprietária calculou que pelo menos 60 mil reais tenha sido de prejuízo, então não é fácil para você empreender, você ser empresário num país onde acontecem essas coisas, então realmente, se você tiver alguma informação, se você reconhecer essas pessoas nas imagens, entre em contato com a polícia militar através do 190, ou com a polícia civil através do 181, ou até que com a nossa redação do jornal, a gente precisa se ajudar e ajudar esses comerciantes a seguir, né, tá difícil. Verdade, Liz, obrigada pelas informações, um bom dia para você. Obrigada. Obrigado.